Olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixa o likezinho, o joinha, não custa nada, hoje vamos continuar aqui gente, com o percurso de aço, com o Baruki, montei uma build do Baruki para ser eficiente, tanto para manter a eficiência na sobrevivência, quanto para matar os alcoólicos, e eu estou dando nenhum bônus, nenhum bônus que vai influenciar no drop, então estou fazendo aqui uma sobrevivência de uma hora, como sempre eu faço, e aqui está vendo, só tem um só benção de afinidade, então o pessoal, mas quanto que cai, sem você estar com nenhum gato, que vai bufar afinidade, bufar chance de drop, sem um bônus, então aqui, é um vídeo que está bem cru, é assim, cru assim, é bem assim, você não tem nenhum bônus aqui, beleza gente, então no final da missãozinha, vamos ver quanto tempo demora em uma hora, e também lembrando gente, só é possível fazer isso aqui que eu estou fazendo, pausando, quando o jogo está solo, então é o seguinte, com o Baruki, a gente vai ter a magia 1, 2, 3 e 4, certo? eu tirei a magia 1 do Baruki, coloquei a da Valkyrie, que me dá mais armadura, e aí mantive a 2 e a 3 e a 4 do Baruki, depois eu mostro no finalzinho do vídeo aqui, como funciona o Baruki, eu não jogo muito de Baruki, então a gente vai estar fazendo algumas coisas, mas só uma sugestão de build, mas aqui no aço, ela foi eficiente, por enquanto, não morri nenhuma vez, aqui na estatística, vamos lá, na estatística também, por enquanto, morri 0, show, e matei 5 mil bichos, ele mata bastante, tá gente, beleza? vou apertar aqui, voltar aqui, e voltar, opa, opa, peraí, sempre quando eu saio do vídeo aqui, é complicado, deixa eu vir aqui, sempre, deixa eu vir aqui, sempre, deixa eu vir aqui, o 4, o Baruki, aí, vamos lá, tá, sempre dá no ritmo, você para pra fazer alguma coisa, opa, tá aqui o 3, e vai manter no vivo aqui, gente, né, é, o Baruki, ele é bem tanque, tá, mas eu tinha que montar uma build pra jogar sozinho, né, ó, e você pode perceber aqui, ó, o que eu fiz, ó, a minha arma, deixa eu voltar pra vocês verem aqui, ó, deixa eu tirar a magia, é uma arminha, tá vendo, ó, é uma arma, você vai até ficar espantado que é uma arma simples, tá, gente, eu tô estacando aqui o dano, ó, tem os 12x, ó, tá, aqui, tá, pá, vou ter 4, que é o dano do Baruki, e percebe, ah, você vai perceber aqui a distância que isso aqui pega, ó, e aqui ele tá vermelho ali, ó, tá, eu tava no ritmo tão legalzinho aqui, quando eu paro pra fazer o vídeo, você se embanana, mas tudo bem, ó, lá, e eu chamo esse aqui, o Baruki, o moedor de carne, esse aqui, e uma coisa que eu percebi, gente, quando eu vi o alcoólico, ok, alcoólatra, ai, alcoólicos, nomezinho complicado, né, eu sempre o que eu tô fazendo aqui agora, eu tiro a magia do 4, fico na espadinha aqui, vou apertar aqui de novo, vou deixar o meu ativo vou tirar o 4, agora piscou o mapa, é que senão ele vai vir aqui deixa ele aparecer, aí eu volto com a minha magia aqui, cadê você maledito e eles tiram a magia, fica esperto, porque eles tiram a sua magia vou ter o 4 aqui, vou fazer essa teste, opa, opa, empurrada, morreu não deu pro gasto, gente, eu tô aqui há 58 minutos, então vamos ver aqui com uma hora quanto a gente conseguiu sendo um bônus, só pegar aqui uma hora certinho até poder ir embora agora, porque como ele veio com 58 minutos ele vem a cada 5 minutos e médio pra gente, e eu consegui manter aqui, até que legalzinho, até que suporte ali consegui manter sem, não peguei nenhum, nenhum deles tá ali, não peguei, eu achei que peguei um eu peguei um, porque eu tava procurando o mapa, um local assim, e acabei não achando demorei pra pegar, então assim, o que é legal do barulho, que você pega um lugar assim, tá vendo tipo um corredorzinho que eu peguei ali, porque quando os bichos virem, vocês já matam de porrada eu vou tirar aqui ó, a magia dele, tá, tô usando só agora a espada normal um pouco a ult dele, ó, ó, 9x, eu vou começar a estacar pra vocês ver, ó 9x, e aqui essa espadinha, ah tá, deve 220 eles estão, é 220, ó gente, eles estão, tá bloquei aqui a 4 do barulho, e vamos lá ver agora Eita, segura o barulho, ó, ó a fila que faz ali ó, é tanto dano gente, depois você dá uma pausa no vídeo aí, porque eu não consegui, depois quem quiser, quem puder dar uma pausa no vídeo e ver quanto dano tá dando isso aqui, isso aqui deu tantos milhões de danos, será um mil, sei lá, só dando pausa no vídeo mesmo, em slow mode pra ver, é muita coisa, tá vendo, ó, 5 mil e 300 tirando ali, hum, eu nem sei, mas ó, legalzinho, é bicho boa gente, ó, olha esse bicho aqui ó, tá apanhado, enfim, vamos lá, porque tirei o quadro do barulho que eu tô aqui estacando agora, ó, 10x, 11x, vou usar o 3 barulho aqui, e acabou, mostrei? Ah, tá tão divertido, dá pra ficar mais tempo viu gente, dá pra ficar muito mais tempo aqui ó, depois vocês olhem um dano dele aí, tá gente, olha um strike aqui ó, legal né, olha isso, rapaz, é o barulho que mudou de carne, vamos lá, vamos lá extrair, ficamos já uma horinha aqui, vamos ver, e uma hora, o certo seria você ficar aqui, uma hora e três, uma hora e quatro, porque é o seguinte, o alcoó, ah, o alcoólito, o nosso nome desse bichinho aí, alcoólito, aí ele vem em 5 minutos, tá, então ele pode vir com uma hora e, uma hora e três, uma hora e quatro, tá, vamos ver aqui gente, ó, é, ficou legal, bom, sem nenhum tipo de bônus, nenhum bônus ó, 24, bom, em uma hora, você precisa depois, né, então gente, o pessoal me informou aqui o seguinte, eu achei que toda semana aquela três dias podia comprar uma forma Umbra e, pelo que parece, não é, agora um falava que é quatro semanas, oito semanas, então assim, com o tempo, ele vai trazendo o Tenchim para você comprar, tá, as formas Umbra, ou, ou, até no caso foi curva, tá, então você precisa de 150 disso daqui, para estar comprando a forma Umbra, show, então se eu peguei 20, vamos para 25 aqui, tá, se eu peguei 25, né, então eu vou precisar de, cara, eita, a cada duas horas eu pego 50, eu fiz de 6 horas sem bônus, tá, e eu peguei um fragmento de Riven, caramba, um só, em uma hora, pouco, né gente, caramba, vale a pena comprar o bônus, tá gente, eu vou mostrar aqui a videozinha para vocês do Baruki, tá, e também mostrar o que eu estou usando, né, vamos lá, primeiro que eu vou mostrar para vocês, o meu seguidor, que eu estou jogando aqui, tá, ó, eu estou usando o Dijin, tá, não tem nada assim, uma coisa que é legal no Dijin, poucas pessoas sabem, que é o seguinte, ó, olha que é legal isso aqui, ó, esse mod aqui, de Sinica, é do Cephalon Simaris, ó, ao morrer, a sentinela automaticamente revive depois de 90 segundos, então, eu nunca fico sem sentinela, tá, não é igual a um gato que eu uso, né, o que eu prefiro usar, tá, o certo, o que eu vou usar é isso aqui, ó, gente, eu vou usar a Chuchuquinha, que é a build para poder farmar lá, beleza, eu vou estar usando isso aqui, ó, como é o Baruki, deixa eu ver sobrevivência, acho que seria bom para ele aqui, acho que isso aqui está tranquilo, tá, essa aqui é a build que eu uso para farmar, tá, então essa build aqui, digamos, se o meu gato miar, ele posso pegar, em vez de pegar duas essências, que é o mínimo, tá, posso pegar quatro, se ele miar de novo, posso pegar oito, beleza, se eu tiver o bônus, em vez de pegar duas essências automaticamente, eu já pego quatro essências, tá, então quem for farmar a essência de aço e puder colocar um pouco de bônus, vale a pena, show, bom, a arma que eu estou usando, gente, que aí vem a parte mais, um pouquinho mais complicada, deixa eu pegar aqui, ó, seguinte, a arma do Baruki, se você estiver usando a sua arma melee, influencia também no dano da Uch, tá, isso que eu percebi, ó, a Kema Aether, o que eu fiz, ó, gente, eu fiz duas builds para testar, tem uma com dano, tá, ó, olha o que é legal, olha o que é legal dessa arma, gente, ó, Aether Hiper, cinco de disposição de Riven, como, como no caso, o próprio da Core dele, quem vai usar como, ele usa como o Baruki usa essa arma como referência, tá, nos mods, e tem influência, tá, então eu imagino que isso aqui está influenciando demais, olha só, eu coloquei dois pontos quase de alcance, certo, e taquei mais alcance também aqui, show, ó, alcance oito, tá, se você vir aqui na arma do Baruki, rapidinho mostrar pra você aqui, ó, que essa arma aqui, ó, aprimorar, tá, ó, então assim, ó, alcance oito 4.2, agora eu não sei, é uma dúvida, depois me esclarece, gente, que a gente joga bastante com o Baruki, tá, eu não sei se foi, se foi impressão minha, mas quando eu coloquei aquele item lá, eu percebi, parece que está atacando mais longe, tá, então eu não sei se realmente influencia ou não, mas, uma coisa que eu percebi é o seguinte, ó, está no Gladiator aqui, ó, tá, se você vir aqui, ó, nessa arma aqui, eu percebi que está melhorando bastante, aqui, ó, tá, então o que eu fiz, ó, gente, vamos lá, resumindo, eu, pra poder, ó, vai ter umas builds, vendo, que o pessoal usa os mods de, pra dar mais velocidade de ataque, o que eu fiz? Vamos pegar no Baruki aqui, ó, tá, tá, nosso Baruki, eu taquei a 1 da Valkyrie, tá vendo, ó, ó lá, a Valkyrie solta um grito de guerra, que aumenta a velocidade de ataque dos seus aliados, enquanto diminui a velocidade dos inimigos próximos, isso é legal, tá vendo, ficou bem mais lento, ó, e eu fiz, e coloquei o mod sindicato da Valkyrie, ó lá, aplicação War Kree, enquanto ativa, a duração do War Kree é aumentada para 2 segundos, para cada abaixo do corpo ao corpo, então isso aqui fica praticamente full time, eu não me preocupo, tá vendo, ó, a duração fica sempre, quando eu mato um já repõe, tá, então o que é legal, aumento da armadura, 134%, isso que eu achei legal, aumenta a velocidade, 80% de ataque, e diminui a velocidade dos inimigos 75%, quer dizer, isso dá dando muita influência pra minha build, tá, gente, o que eu fiz aqui, eu coloquei aqui um Prime Continuous, tá, pra dar, pra poder, o que eu fiz, como coloquei o Blind Ranger aqui, ó, e eu vi até alguns vídeos pessoal lá dos gringos, tá, e ele tá usando só isso aqui, só que não tá ficando vívula não, tá, apanhando, moinhando, apanhando, apanhando, aí falei, poxa, eu vou montar uma coisinha, aí peguei lá da Valkyrie, coloquei aqui, coloquei um Prime Continuous, tá, porque isso aqui, ó, ele tava quebrando, quando eu chegava lá pra matar, eu ficava com 2 segundos, 3 segundos, não é o suficiente, tá, então com isso aqui, ó, eu fiquei mais eficiente lá, tá, coloquei o Steel Charge, ah, não se preocupa aqui não, gente, como tá, esse é oito forma, não, é oito forma, tá, é uma, esse aqui, é uma, o barulho que foi, eu joguei muito tempo atrás, acho, muito tempo atrás, montei uma build, tá tudo zoado, e eu tive que, tipo, arrumar as formas aqui, tá, eu acabei colocando as três formas aqui, corrigindo, coloquei uma forma aqui, acho que nem foi uma forma, acho que foi uma, uma forma aura, deixa eu ver se foi isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, é, tá vendo, ó, como eu posso colocar, tá, então eu acabei colocando aqui, ó, tá, uma forma aura aqui, corrigir, tá, coloquei uma forma aqui, coloquei uma forma aqui pra corrigir, coloquei um tracinho, tava, tava zoado, e taquei uma forma, uma forma umbra nele também, foram três formas, então provavelmente vou gastar cinco formas pra fazer isso aqui, tá, o Fury, ó, que é legal também, ó lá, um sítio crítico, 60% de chance de, 180% de dano do corpo a corpo, de arma branca, tá, fica forte, tá, fica forte, beleza, aqui eu fiz também, gente, aí, tá, colocamos aqui, o, é, Fleeting Expertise, né, pra deficiência, mas, ó, tá vendo, aqui abre minha duração, tá vendo, ó, ó lá, aqui tira eficiência, aqui eles, eles se, eles se ajudam, tá, mas aí eu taquei o quê, o Prime Continto pra ajudar aqui, ó, show, no mais, o Baruki você tem aqui, ó, a segunda do Baruki, ó, uma onda calmante, tá, é, imagina, uma onda calmante e diminui o Kizamorda do Mason, né, ó, duração, né, ó, duração, 19 segundos, aí ficou legal, pra poder deixar eles dormindo ali, tá, o 3, o Baruki, ó, invoca um punhado de adagas que orbitam e atacam as armas dos inimigos, destruindo-as com uma pequena explosão, combine com soberade e ilude, para dobrar seu alcance, isso é legal, tá, você vai, tipo, quebrando as armas deles, e o 4 que tá usando lá, ó, que é o principal disso aqui, gente, olha a chance de status desse negócio, 672%, olha lá, ó, com seus limites desgastados, Baruki comanda o ventos dos desertos para desferir ataques poderosos com seus punhos e pés, cada momento, cada momento que ele passa no comando da tempestade, restaurará sua limitação, legal, né, é muito show, então, o que, essa bilhão funciona o quê? Chega lá, eu tava sacando com a minha, com a minha milizinha, tal, né, usei o 1 da Valkyr, aí eu usei lá, usei o 3, né, pra poder desarmar os bichinhos lá, tá, em vez de quando eu salvo o 2, mas não sempre, tá, e eu ativo o 4, tá, o que acontece? Quanto mais você tá matando, você vai perceber que vai ter um círculo vermelho lá, aí você tem que, não pode deixar encher, tá, se ele encher, você tira o 4, vai estar desativado, usa a milizinha para poder trazer lá, tá, e usa a habilidade 2 e a 3, zerou, aí aperta o 4 novamente e vai bater neles, tá, mas eu inserei isso aí, taquei o umbral aqui, vitality, tá, pô, tem se vai aumentar a força, né, porque quanto mais força tiver, ó, mais força vai ter aqui embaixo, se eu tirar um pouquinho, hum, que sonho bom, vou tirar aqui um pouco de força pra vocês verem aqui, ó, e tem se vai, vou tirar, olha só pra conta que foi, ó, olha a gente de status, tá vendo, 287%, né, redução de dano, 25% para 28%, tá vendo, a redução de dano, show, agora vamos tacar aqui, e tacar aqui, ó, a redução de dano, 40%, tá, só que é o meu status, 672%, show, né, gente, beleza, taquei o Inejais e um Furi, vamos ver, deixa eu ter mais alguma coisa pra mostrar pra vocês aqui, taidarmin aqui, ó, desert, dá pra brincar um pouquinho mais com isso aqui da gente, taquei aqui uma, um Persuori, Sacrify, Persuori Point, tá vendo, ó, pra aumentar a chance de crítica, né, pra dar aquele chance de vermelho, aí coloquei aqui, montei uma bilzinha com corrosivo, ó, 4.500, diferentes, hum, é forte, né, e aí, gente, dá pra você brincar, lembra, é uma referência pra uma build, você pode tá brincando, colocando uns modzinhos, então eu fiz assim, dá até pra melhorar essa build, tá, com certeza dá pra melhorar, só que assim, pra o que eu vou jogar lá, dá pro gasto, então tá excelente, tá, e vamos falar um pouquinho sobre essa arma aqui, gente, tá, e o Riven dela, você tá, você olhou, né, como pode ser um Riven, então, olha só, olha só, 5 de Riven, tá, então, essa arma aqui, a Aether, se eu não me engano, você compra aqui no Dojo, só tirar dúvida aqui, pra gente finalizar o vídeo aqui, pra não falar tão grande, tá, vamos aqui, ó, vamos colocar Aether, é um nome estranho, né, Aether, ok, ó, gente, ó, ó lá, essa lâmina aqui, ó, ó lá, com uma lâmina forjada do mesmo material da Aether Sword, Aether Reaper, causa uma morte rápida para suas ritmas, rapaz, tá, o que ela tem interessante aqui, vamos ver o que ela tem interessante aqui, ó, ela tem um Ataque Solo 900, já vem com bastante preparação, status 20%, não é muita coisa, mas, velocidade de ataque, 1.1.08, não é, ui, ah, que sorrano, aqui tá de madrugada, ó, eu tô gravando de madrugada o vídeo pra vocês, gente, gravar aqui, já vou dormir, já, vou lembrando, gente, live segunda, quarta e sexta, e vamos fazer live também na Twitch, tá, olha que legal, aqui, ó, maestria, gente, quatro, só quatrozinhos, maestria, tá, gente, e eu acabei colocando quantas formas aqui nela, deixa eu ver aqui, ó, ah, antes também não tem mais nada, deixa eu ver o quanto custa, né, vai ser quatro, mas dá pra você comprar aqui, gente, ó, vai ser quatro, cinquenta mil de crédito, tá, tá aqui, ó, tá, cinquenta mil de crédito, beleza, e vai, o que vai usar, vamos ver o que vai usar, olha só, polímero, rubedo, mórficos e ferrite, gente, aqui, maestria, baixa, aí, ó, uma arminha boa e simples de fazer, tá, gente, tirando os créditos, ela é bem tranquilinha de fazer, tá, gente, nada que vai pegar nenhum recurso pra vocês, show, e vou só deixar a buildzinha aqui da Ether, aí eu posso fazer uma outra build, mas essa build aqui, ó, eu percebi o seguinte, quando tava mexendo aqui, ó, na build, ela tava influenciando, tá, gente, então provavelmente eu faço uma build pra, pra jogar com uma Cora, interessante, tá, beleza, gente, quem tiver Riven, põe o, o, crítico, uai, eu realmente tô com sono, desculpa os bochejos aí, gente, ó, põe isso aqui, tá, quem tiver Riven, tá com isso aqui, ó, vai ficar legalzinha, tá, não vai ficar, lógico, ó, cê vê que o Riven aqui é da desgraça, rapaz, mas, se não tiver, é que tem pro gasto, falou, gente, não deixa o likezinho no vídeo aí, e até mais, essa foi a build de uma hora aí, de farm do, do aço, com o nosso Baruk, que legal o Baruk, gente, o Baruk se forma lá, gente, lá em Fortuna, ah, você vai ter que liberar, liberar o dico do level 5, e vai na patinha, tá, vou, vou rapidinho aqui, só pra mostrar, que às vezes eu falo assim, pessoa fala, ah, mas eu não sei no rolão de farm o Baruk, aqui, vamos lá, rapidinho, só pra finalizar o vídeo, gente, só pra ir rápido, tá no jogo solo mesmo, o Baruk se forma a seguinte, gente, você vem aqui, em Fortuna, Trem de Terra, Vênus, tá, Vênus tá aqui, Fortuna, opa, em Fortuna, tá, vamos lá, rapidinho lá, e você vai ter que falar com um NPC, que a gente chama de patinha, mas a gente chama Little Duck, e é com ela que cê vai tá comprando as partes, é um pouquinho chato, né, gente, não é coisa muito fácil não de fazer, mas vale a pena, e, ah, né, tem aqui mesmo, não tem outra opção, eu falo de platina, mas aí é outra coisa, vamos lá, viagem rápida, tá vendo aqui, ó, Little Duck, vou falar com ela aqui, tá, perto 5, Mirateno, porque ela não fala com ninguém, perto 5, perto X, V, Mercadorias, e temos aqui nosso Barucão, beleza, ó, 5.000 de reputação, o BP dele, a Neurovisor, o Chassis também, mais 5, e temos aqui o Barucão também, tá, e também tem o Drin, tá, gente, também você compra aqui, tá, beleza, tanto o Barucão quanto o Drin estão disponíveis aqui, show? Cadê o Barucão? Cadê a parte do Drin? Oxi, ah, não, desculpa, o BP do Drin é aqui, mas é uma outra missão que cê droga faz parte, é confundir, Fala, gente, então deixa o likezinho no vídeo aí, e até mais, valeu, fui, e deixa o like, não funciona, até lá, até lá, valeu.